Boa noite pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal de unboxing. Hoje tivemos mais algumas compras de Hot Wheels, várias compras inclusive, alguns Hot Wheels bem diferentes que eu comprei. Então eu queria que vocês acompanhassem o meu vídeo aí. Se quiserem, se puderem, inscrever no canal, gostar seu comentário, seu joinha, vou agradecer bastante. Mas eu faço isso tudo por todo prazer mesmo, porque é também uma forma de eu lembrar da minha coleção, e uma forma de eu abrir os carrinhos, tá? Então a ideia qual que é? É a gente abrir uns 10 carrinhos por dia, tá? Então eu vou abrir uns 10 carros por dia, e aí vou vendo quais que vou abrir, alguns eu só vou mostrar pra vocês, aí vocês vão me falando se vocês gostaram. Quem gostar pode comentar, aí a gente grava a abertura aí desses carrinhos, beleza? Bom, esse aqui eu vou abrir aqui, ele é bem parecido com esse Nissan Leaf. Um ele é vermelho, o outro ele é prata. Então esse aqui é o prata que nós abrimos ontem no vídeo anterior. Tá? E aí a gente vai abrir agora o vermelho. Esse vermelho aqui, bem bonito também, se não me engano, é da coleção de 2022. Esse aqui eu acho que é o novo, 2021. Esse aqui é o antigo, 2021, e tem o novo que é 2022, tá? Então vamos abrir esse daqui, Nissan Leaf Nismo RC02. Então vamos acabar colecionando. Eu pesquisei no site também, do Fandom Week, que lá tem os quatro modelos do Nissan, tá? Desse Nissan Leaf. Tem um que é preto, se não me engano, e tem um azul ainda, que é especial lá dos Estados Unidos, é o Walmart. De qualquer maneira, então, se vocês gostarem aí, dão joinha, tá bom? Se cai de paraquedas nesse vídeo, também acompanha meus vídeos aí, inscreve-se no meu canal. Deixa eu abrir aqui, ó. Então vamos abrir isso daqui? Vamos lá, então, hein? Até tremeu aqui, ó. Então esse carrinho aqui é o Nissan Leaf. Deixa eu abrir para vocês aqui o canal. Deixa eu ver aqui. Nissan Leaf, tá? Bem legal, ó. Na frente aqui tem a marcação. É bem parecido com o outro, tá? O outro que... O outro Nissan Leaf. Então esse aqui, ele tá aqui, ó. Nissan Leaf. O outro aqui já é o cinza, né? Que ele é também Nissan Leaf. Que bem legal também. Show de bola. Então esse daí é o carrinho que nós abrimos hoje aqui. Vou abrir mais aqui, ó. Todos, vou abrir uns 10 carrinhos hoje. Vou ver quais que eu vou abrir, vou dar uma ideia aí. Qual que vocês querem que eu abro, hein? Tem uns bem diferentes aqui, ó. Que nós compramos aqui da coleção 2022, tá? Esse aqui é o Kia Stinger. Pouca gente gosta desse carrinho. Sempre vejo nas prateleiras. Mas é o carrinho bem legal. O carro existe o original. Então ele é um produto licenciado, tá? Que existe. Esse é a versão preta. A gente vai... Vou mostrar pra vocês também a versão que eu achei hoje nas gôndolas. Na loja Asmel. Ele é azul. Tá? Então achei bem legal. 2019 Kia Stinger GT. Tá? Kia Stinger GT. Vamos abrir ele aqui? Vamos lá então. Ó. Esse da carteira grande é bem melhor pra abrir, eu acho. Tá? Não sei se vocês já viram aí, mas é bem melhor pra abrir. Tá? Olha aqui que legal. Que bonito esse carro. Então são esses dois aqui, ó. Eu gosto bastante de sedã, tá? Então eu sou suspeito pra falar que eu gosto bastante de sedã. Mas tem esse azul e tem o preto, ó. Tem o preto aqui também que é bem legal. E tem o azul. Esse azul achei muito legal, tá? Tem os vermelhos também dele. Que eu já vi na internet. Mas de qualquer maneira, o preto e o azul são os mais bonitos, na minha opinião, tá? Esse carro sedã tem que ser cor mais escura mesmo, né? Mais uniforme, tá? Então esses aqui são bem legais esses daí. Vamos abrir mais alguns aqui? Então esses dois nem conta, hein? Porque esses aqui nós abrimos ontem, tá? Aqui eu tenho uma outra parte aqui cheia de carrinhos, tá? Que eu já abri alguns também aqui. Então eu já vou até abrir, tirando aqui da sacola. Pra gente abrir hoje aqui. Todo esse aqui de carrinho que eu comprei lá de americanas. Cada compra mais ou menos aí eu compro uns 15 a 20 carrinhos. 15 a 20 carrinhos. Sempre, obviamente, diferentes, né? Pra tentar comprar com carrinhos diferentes. E mostrar aqui no canal, tá? E eu aproveito também pra abrir ele, tá? Esse Subara aqui, WSX, é muito legal. Eu tenho o vermelho dele. Não sei se vocês têm também. Tem o azul e vermelho, tá? O vermelho é bem legal. Eu não sei onde tá o vermelho, mas se vocês acharem eu vou abrir aqui pra vocês, tá? Eu tenho esse daqui também, ó. Cheve Belé. Eu achei hoje esse verdinho, tá? Tá sempre nas gôndolas. Esse Mazda RX-7 também. Que também tá um tempinho, ó. Já tá quase aberto aqui. Então eu vou abrir esse Mazda aqui pra vocês darem uma olhada, tá? Mazda RX-7. Vou abrir aí 10 carrinhos hoje, tá bom? Vou abrir esse aqui hoje. Nesse vídeo aqui. Um box de esses carrinhos aqui, ó. Bem legal esse Mazda. Tem aqui um pouquinho o desenho dele aqui. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Então, aqui o Mazda. Tem os detalhes laterais. Bem legal, hein? Tem aqui atrás a roda. Embaixo tá escrito lá Malásia. 2011 a base. Base 2011, tá? Então... Legal, né? Esse carrinho é bem bonito aqui, ó. Tá? Então eu achei bem legal esse carrinho aqui. Deixa pra vocês verem uma olhada. Então hoje a gente abriu aí, ó. Esses dois já estavam abertos. Hoje a gente abriu os três carrinhos já. Vamos abrir o diferente aí? Vamos abrir o diferente? Vamos pegar esse... A cor diferente, a cor diferente, ó. Vamos abrir esse... Nem acredito, levei o Túligan. Esse Túligan aqui sempre tá esquecido nas bundas, tá? Hoje finalmente eu levei. Minha esposa gosta bastante. Um beijo pra ela também. O legal do Túligan é que realmente ele dá pra abrir uma... Uma ferramenta, né? Então... Achei bem interessante aqui. Olha, ele até traz... Atrás mostra como é que funciona. Mas ele realmente abre... É uma chave de fenda atrás, tá? Então vamos abrir esse Túligan aqui. Que é bem bonito também. Vamos abrir ele aqui, ó. Túligan. Olha que legal esse carrinho. Túligan. Tem essa parte aqui atrás, ó. Que é... É uma chave mesmo. Chave inglesa, né? Pra abrir, ó. É bem legal aqui, ó. E lá tá escrito Hot Tools. Então é uma ferramenta. E parece que a rodinha também é bem legal. Pra corridas, hein? Tô achando que ele também serve pra corridas, tá? Mas de qualquer maneira... Dentro tem um... Agora que eu vi detalhe, ó. Dentro tem um tipo um... Um parafuso. Ah, essa parte de baixo aqui, ó. Que seria pra você abrir também, tá? Isso aqui embaixo também serve como se fosse uma... Uma chavinha, tá? Pra você abrir. Bem legal, né? Carrinho bem legal. Além de ser... Diferente também, né? Laranja. Tá? Muito show. Vamos ver mais um aqui, ó. Ah, essa aqui é muito legal, hein? Achei um Pontiac Firebird. Esse carrinho aqui... Tem vários carros... Assim, é um carro... Legends Tour. Tá vendo? Aqui em cima. Tá um Hot Wheels Legends. Pelo que eu sei, né? Ele é vendido geralmente no... Lá na... No Walmart, né? Mas é bem legal esse carrinho, tá? Então, é... Vamos ver se a gente abre hoje ou não. Vocês querem clave, pessoal? Quem achar que eu devo abrir... Dá um joinha aí embaixo. Comenta aí embaixo que eu vou abrir, tá bom? Vamos abrir uns diferentes aqui, ó. Vamos abrir um Cadillac hoje aqui, ó. Vamos abrir um Cadillac. Esse aqui é A-T-S-V-R. Então, é um Cadillac bem legal. Deixa eu ver que ano que deu. É 2022. Da linha 2022. 2022, mainline, tá? Então, Hot Wheels mainline. Vamos abrir ele aqui, ó. Esse da carteira curta é chato de abrir, né? Ele é mais grudado, assim. Não sei. A carteira grande, ele é facinho de abrir e já sai. Não sei se alguém tem umas táticas boas aí, mas... Vamos abrir aqui, ó. Esse aqui é o... Hot Wheels aqui... Cadillac. 2016. A-T-S-V. Vamos ver se ficou legal aí, ó. Que legal, ó. Na frente, que detalhes, ó. Tem aqui o símbolo da Cadillac. Do lado número 2. Cadillac, tá escrito aqui, ó. Cadillac. E aqui tem atrás também essa partezinha. Olha a folha, tá? Spoiler alert. Muito bom. E ele é da coleção do... É... Hot Wheels Turbo, tá? Turbo. Vamos abrir um diferente aí, pessoal. Vamos abrir uma coisinha bacana aí. Vamos abrir um... Esse Billy Goat. Que é o que eu já guardo. Tá? É preto. Ah, para vocês, eu vou abrir essa... Essa Ducati aqui, ó. Que é legal. Uma moto. Ducati Scramble Hot Wheels Edition. Olha que bonita essa Ducati. Bonito para caderno. Olha aqui em cima, aqui, ó. Bem legal. Da coleção Dare Devils. Dare Devils. 3 de 5. Tá? 2 mil e... Eu sempre gosto de ver. 2 de 21. Isso aqui é da coleção 2 de 21. Pelo que está escrito aí, né? Vamos abrir aí. Aqui, pra gente ver esse carrinho aqui. Esse da carteira grande é legal mesmo, hein? Você puxa e ele já abre. Que até a pequena é... É osso de abrir, hein? Vamos lá, pessoal. Se vocês gostam de Hot Wheels que nem eu, são condicionadores, dá um joinha aí. Fico muito feliz. Aí me motiva mais fazer os vídeos aí. Então, realmente agradeço. Olha que legal, ó. Tá escrito aí. Scramble 62. Tá? Scramble 62. Então, essa aqui, ó. A roda é legal. E podia ter uma coisa pra... Pra ficar mais de pé, né? Que ele não fica de pé. Ele fica meio caído aqui. Podia ter uma vasinha de pé pra ele ficar, né? Deixa eu ver se tem algum... Alguém sabe se tem algum jeito aí? Deixa eu ver se atrás está escrito alguma coisa. Não. De qualquer maneira, é um carrinho aí. É uma motinha aí, ó. Uma mota que fica no meio aí, tá bom? Vamos abrir mais uma coisa diferente aí. Vamos abrir um... Um Dodge. Dodge Charger aí, ó. Um Dodge Charger. Deixa eu ver um carro mais colorido aí. Vamos ver. Esse branquinho aqui é o quê? Ah, custam 70 Honda. Então, essa aqui é um carrinho pequeno, né? Compact Kings. Essa linha é Compact Kings. Carros menores. E ele é da linha 2022, tá? 2022. Então, eu abri ele aqui também, que é bem legal. Legal. Então, eu abri aqui. Olha que carrinho legal, né? A base dele é de metal, ó. Base de metal, tá? Vamos ver como é que... Que informação ele está dizendo aqui. Custa 70 Honda N600, tá? 220 essa base. E aí, podia ser, né? Portinha podia abrir, né? Ia ser mais legal. O capô também podia abrir, mas, de qualquer maneira, atrás são os detalhes. Olha atrás os detalhes aqui, que legal, ó. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aí, ó. 70N600, tá? Então, tem os detalhes atrás. Lateralzinha. Ele é aberto. E tem na frente também os detalhes aí, ó. Muito show esse carrinho, hein? Muito show. Olha que bonito. Quando eu olhei a primeira vez, achei que ele é um Tuned. Eu não gosto muito de Tuned. Então, às vezes, eu não ia levar. Mas aí, como eu vi algum vídeo aí que alguém postou, eu gosto bastante. Aí, sigo bastante o canal do MG Minis. Sigo bastante o Hulk Carrinhos. E também sigo alguns blogs aí, blog, né? Do T-Hunter. São vários canais que eu gosto bastante, tá, pessoal? Então, dicas aí pra vocês seguirem. Então, ó. Já abrimos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais um carrinho hoje pra abrir. Pra gente poder aí finalizar esse vídeo, tá? E aí, se você sei que eu abro uns carrinhos diferentes aí, pode chamar que eu vou abrir pra vocês, tá bom? Esse aqui também é um carrinho bem legal. Aqui, ó. Um carrinho rosa. Maitling. K. Que tá escrito assim, Assada. Esse Assada é uma empresa de... Lá no Japão, né? Tem até o branquinho dele, tá? O branquinho eu nunca achei, tá? Se vocês acharem aí, me avisem, tá? Quem gostou desse carrinho também, dá uma curtida aí. Que esse carrinho aqui, muita gente coleciona. Ele já... Muitos anos que ele tem, tá? Ele é da coleção Hot Wheels Metro. Então, Hot Wheels Metro. Vamos abrir esse carrinho aqui, ó. Rosinha aqui, que é bem legal, tá? Em homenagem aí à comunidade aí. Aqui, ó. Vamos lá. Então, Hot Wheels. Olha que bonito esse carrinho. Olha que legal atrás. Tá até escrito japonês, ó. Aqui na frente. Tem aqui no lateral também. Olha as rodinhas dele, que legal. Tá de mesmo tamanho. Olha atrás, que legal os detalhes, ó. 2,22. Assada. Tire Shop. É uma loja de rodas. Hot Wheels. Bacana demais, né? Então, olha só. Esses são os 5 itens que nós abrimos hoje aqui, tá? Temos ainda outros produtos aí pra abrir. Temos aqui também, ó. Do Batman. Olha esse aqui do Batman, que bacana. Batman. Temos aqui também do Night Burners. Tem um camalinho aqui. Tem o Corvette. Que é o S-Monkey. Esse Corvette aqui vale muito a pena, tá? E também a gente vai abrir outros aí carrinhos aí amanhã nos próximos vídeos. Então, fiquem ligados aí. Dê uma curtida aí. Quem gostou do vídeo, dá um joinha, por favor. E me falem qual desses 10 aqui vocês gostaram mais, tá? Eu, particularmente, desses que a gente abriu hoje, tá? Dessa coleção que nós abrimos hoje. Eu gostei muito mais desse daqui, ó. Que tem o Euphoria atrás, ó. Que é bem legal. Esse aqui é o mais bonito, na minha opinião. Esse Cadillac aqui. Eu sempre fui fã dos Cadillacs. Desde criança eu já ouvi falar dos Cadillacs. E gosto bastante. Cadillacs são muito legais. Não da Rita Cadillac. Também gosto da Rita Cadillac. Mas eu gosto mais dos carrinhos aqui. Cadillac. Show de bola, tá? Quem gostou do vídeo aí, dá um joinha, pessoal. Muito obrigado aí pra assistir. Inscreve no canal, hein? Valeu!